Saudações camaradas, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Esse é o nosso quadro Cheque Mate, onde nós analisamos aquelas situações que geram uma verdadeira sinuca de bico para o cidadão. Em alguns meses, todos nós brasileiros teremos que enfrentar eleições presidenciais e eleições estaduais, onde nós vamos eleger aquelas pessoas que vão decidir quais os rumos daquilo que o país vai se tornar. Aqui no nosso canal, nós ensinamos técnicas de sobrevivência e de autossuficiência para famílias. Por isso, nós temos um público aqui muito específico. É muito interessante a gente saber o que você sabe ou o que você pensa que sabe sobre todos os candidatos à presidência do país, porque as ações desses candidatos vão interferir na nossa vida, no nosso planejamento, em tudo aquilo que nós fazemos como sobrevivencialistas. Então, nada melhor do que poder ler os comentários da nossa comunidade e saber o que você sabe ou o que você pensa que sabe sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, o Brasil está passando por uma fase bastante difícil. São mais de 70 mil mortes por ano vítimas da violência. Nós já perdemos mais de um Estado com, literalmente, uma guerra civil acontecendo. Serviços básicos, como saúde, educação, segurança, estão totalmente sucateados. Somente alguns poucos privilegiados têm acesso à justiça. E, mesmo assim, ela tem a tendência a atender para o lado daqueles que mandam, ou seja, os políticos. A nação vive uma época de corrupção generalizada, com escândalos diários. Também, várias pessoas em diversos segmentos já estão na cadeia. Além de resolver a incompetência na gestão do serviço público atual, o novo presidente e líder da nação terá que lidar com outras ameaças, já bem clássicas no território brasileiro. É muito importante frisar que, até o momento dessa gravação, Lula ainda é candidato a presidente da República. Diversos acontecimentos podem mudar essa candidatura, como, por exemplo, o fato de ele estar preso. Eu vou contar para vocês o que eu sei, ou o que eu penso que eu sei, sobre o Luiz Inácio Lula da Silva. Para começar, eu acho que é um dos políticos que eu mais conheço, entre aspas, porque ele foi presidente da República, ele elegeu o sucessor, e o sucessor dele está lá até agora, ok? Michel Temer, o atual presidente da República, é da chapa do antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao todo, nós temos praticamente 16 anos da gestão desse cidadão e de seu partido aqui no país. Então, dá para a gente ter uma boa ideia de como as coisas funcionam. O que eu sei, ou o que eu penso que sei com o do Lula, é que, durante a gestão dele, muita coisa mudou no país. Algumas para bem, outras para mal. As pessoas que são seguidoras dele, ferrenhas, tanto que colocam ele no topo da pesquisa, mesmo ele estando preso, vão defender que ele foi o presidente que mais fez pelos pobres. A maioria do país, os outros 70%, isso segundo as pesquisas, acredita que ele está em bom lugar dentro da cadeia. Mesmo assim, o presidente Lula continua sendo candidato. Por alguma razão inexplicável, o seu mandato não foi julgado, e ele continua concorrendo à presidência da República. Enquanto a candidatura de Lula na cadeia está tumultuando generalizadamente todo o cenário eleitoral, Fernando Haddad, seu vice e possivelmente o eleito, se caso Lula ganhar votos suficientes, continua sua campanha, assessorada por vários outros políticos, que estão ou incondicional ou presos. Como, por exemplo, José Genuíno e Zé de Erceu. Sim, presos que estão gerenciando a campanha de Fernando Haddad. Além disso, diversos outros personagens têm atuação muito carimbada, principalmente na mídia, dentro dessas eleições. É o caso, por exemplo, da ONU. Isso mesmo, a ONU, aquele órgão que engloba vários países, assumindo que a candidatura dele é válida. Além dele, da ONU, ainda temos também Glaze Hoffman, uma agitadora social que quer, por todos os meios, passar por cima da justiça e libertar o candidato. Eu, como mero cidadão, tenho a opinião que essa candidatura do Lula serve única e exclusivamente para conturbar mais ainda esse já bagunçado cenário eleitoral brasileiro. Mas a minha opinião não importa muito. O que importa aqui nos comentários é a sua opinião. O que você pensa, o que você sabe, ou o que você acha que sabe sobre Luiz Inácio Lula da Silva. São seus pensamentos e as suas ideias que vão esclarecer muitas pessoas aqui do nosso meio sobre quem votar nas próximas eleições. Eu espero poder fazer todos os vídeos de todos os candidatos à presidência até antes da eleição. Por isso, nós vamos imprimir um ritmo aqui um pouco mais rápido. comenta agora, deixa seu like aí no vídeo, me diz o que você pensa ou o que você deixa de pensar sobre cada um dos candidatos. Me diz o que você acha que pode acontecer se a candidatura do Lula continuar até as eleições. Você acha que ele vai ser barrado? Você acha que em algum momento algum ministro ou algum juiz vai ter coragem de barrar o cara que pode ser o próximo presidente da República? Deixa aí nos comentários, me diz o que você acha. Me diz também se você está gostando do quadro, se você acha que o quadro tem que continuar se nós temos que levar isso adiante é muito importante porque as eleições colocam sim o cidadão numa sinuca de bico num verdadeiro chequemate social. Eu sei que pra muita gente, inclusive pra mim parece muito absurdo que o país seja governado de dentro de um presídio. Mas é Brasil. E aqui no Brasil, os políticos podem tudo. Deixa suas opiniões aí. A gente se vê no próximo chequemate. Até mais. A gente se vê no próximo chequemate. A gente se vê no próximo chequemate. Aí